Olá pessoal, então tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu tenho aqui essa tinta da Max Tom Embeleze 1.110, preto intenso profundo. Deixa eu abrir aqui. Na caixinha vem essa Ox 20 volumes, que a gente não vai usar hoje. Então eu vou pôr ela aqui para o lado. E vem também um tubo e uma luvinha. Um tubo de coloração, a validade está aqui em cima, perfeito. Vale até 2024. Bom, a gente não vai usar Ox, vai usar um pouquinho de água morna. Então eu já coloquei aqui um pouquinho de água morna. Já abri aqui o nosso tubo, olha. Já abri. Agora eu vou tirar aqui um grãozinho. É muito pouco, gente. Muita gente pergunta se é possível matizar com tinta preta? É possível usar tinta preta no lugar do corretor azul? Não, não é possível usar a tinta preta no lugar do corretor azul. Por que, pessoal? Num tubo de tinta como esse aqui, não tem só azul. Tem vermelho, tem amarelo, para formar o preto. Então, dentro desse tubo aqui tem várias cores. O corretor azul é só o corretor azul. Ali dentro daquele tubo vai ter só o corretor azul. Olha, nesse caso aqui. Essa de baixo aqui da Sunshine é o corretor irisado. O 0 barra 22. Aqui dentro desse tubo só tem o roxo. Não tem outras cores. Agora, pessoal, em um tubo de tinta preta como esse aqui, olha. Mas qualquer tinta preta, viu? Vale para todas as tintas pretas. Dentro desse tubo aqui de tinta preta vai ter várias cores. Vai ter o vermelho, vai ter o amarelo, vai ter o azul. Para formar essa tinta preta. Então, não tem como usar tinta preta no lugar de corretor. Não tem como usar. Não tem como matizar um cabelo ainda correndo muito risco. Voltando aqui, olha. Olha só o tantinho de tinta preta que eu coloquei. Muito pouco. Porque senão chumba. E agora eu estou diluindo na água. Morna. Eu acho que eu vou pegar mais um pouquinho. Vou pegar mais um pouquinho desse preto. Bem pouquinho mesmo. Você tem um pigmento igual esse daqui, olha. O 9.01. Aí você quer deixar mais azul e você coloca a tinta preta aqui dentro? Vai dar errado. Vai ficar uma cor horrível no cabelo da cliente. Então, não faça isso. Utilize o corretor. Porque o corretor é o que foi feito para isso. E não tinta preta. A tinta preta foi feita para pintar o cabelo de preto. E a gente usa aqui, olha, para matizar. Que é uma coisa que também não se faz, tá? Tem como matizar? Até tem. Mas não é certo de se fazer, não. Agora eu vou pegar um pouquinho dessa máscara. Que me surpreendeu muito. Ela estava na promoção. Aí eu comprei. Porque a mulher falou que ela era 40 e poucos reais e estava por 17. Aí eu comprei, né? Porque estava super barata. Se era 40 e poucos reais e estava na promoção por 17. Então, eu não podia perder. Aí eu comprei. E ela é super, olha. Não cai de jeito nenhum. Não cai. Eu paguei 17 reais. Porque estava na promoção. A mulher falou que era 40. E estava por 17. Então, eu falei, não. Vou levar. E eu amei, gente. Amei. Super hidrata. E ela está aqui dizendo, olha. O pH 3,5. Então, eu sempre falo. Utilize produtos ácidos no seu cabelo. Essa máscara aqui, ela é ácida. O pH dela é um pouco menos ácido do que um limão. Então, essa máscara aqui, ela é tão ácida quanto um limão. Entendeu? Então, muito boa. Amei. Amei essa marca. Amei mesmo. Amei esse produto aqui. Utilize aí e me fala se você gostar. Vem aqui comentar se você comprar dela aí na sua cidade. Vem aqui depois para mim falar se você gostou. Eu realmente amei. Meu cabelo ficou incrível. Gostei muito. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui dentro. Bom, peguei aqui uma... Não meta a mão no seu produto. Não coloca nada de ferro. Eu já vou deixar essa daqui para mim... Vou deixar ela enfiadinha ali, olha. Para mim não meter a mão na máscara. E aí, agora a gente vai misturar. Gente, o cheiro é incrível, tá? Essa máscara é muito boa. Eu gostei muito mesmo, nossa. O brilho que fica no cabelo. Fica um brilho, um brilho, um brilho. Eu vou aplicar nessa mechinha aqui, olha. Para a gente neutralizar ela. Está bem amarelinha. Eu vou deixar uma parte de fora. Para a gente comparar depois. Parece que foi tão um pouco... Parece que foi tão um pouco a tinta preta. Nossa, tem tinta sem diluir. Pessoal, eu diluí muito bem a tinta preta. Se ficar qualquer gominho de tinta preta aqui, vai manchar o cabelo na hora da matização. Mas eu não indico você usar isso aqui para matizar o cabelo de ninguém, tá? Eu estou fazendo aqui para mostrar que funciona para matizar e para responder isso. Dizer que não, que não dá para usar tinta preta no lugar do corretor azul. Eu recebi essa pergunta essa semana. Então, é... É assim, eu sou até um pouco absurdo a pergunta, entendeu? Mas eu vim aqui responder. Não pode. Não use. Porque tinta preta não é só azul que tem ali, não. Tem outros pigmentos para formar o preto. Como eu não estou satisfeito, eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Eu acho que... Como eu não conheço, pessoal, eu estou indo devagarzinho, ó. Está aqui, olha. É um grãozinho ali, olha. Então, essa tinta aqui eu não usei ainda. Essa tinta preta, eu não sei como ela funciona. Eu comprei para fazer uma outra coisa e desistir. E aí, estou gravando agora com ela. Ó, ele já matizou um pouco? Já. Já matizou. Mas eu quero mais cinza. Eu quero mais cinza. Ó, está vendo ali a tinta preta? Tem que dissolver muito bem, senão mancha o cabelo. Eu gosto de apertar a cerda do pincel assim, olha. Ó, aqui já está bem matizado, na verdade. Só que não ficou... Não ficou cinza, porque era pouco pigmento. Então, agora eu tenho bem mais pigmento aqui. Pessoal, está matizando muito bem. Só que eu não indico você utilizar uma tinta preta como matizador, porque você vai carregar o cabelo de amônia. A tinta preta, por exemplo, em um tubo igual a esse daqui, olha, tem muita amônia. Porque a amônia vai servir para pigmentar os fios brancos, ou seja, para cobrir os fios brancos, e para clarear ou para pigmentar nos fios naturais. Então, a água oxigenada volume 20 vai ativar a amônia e vai fazer o cabelo segurar a cor. Se você utiliza como matização, apesar de você não estar usando a água oxigenada, mesmo assim você está carregando o cabelo de amônia. Então, eu estou utilizando a tinta preta aqui, mas eu estou carregando esse cabelo de amônia, porque essa tinta preta que eu estou utilizando, ela tem muita amônia para ela pigmentar o fio, para a cor segurar no fio, né? Para cobrir o fio branco. Apesar de eu não estar usando a água oxigenada volume 20. Mas eu posso jogar aqui um pouquinho, olha. E aí, ao fazer isso aqui, agora sim, eu estou ativando a amônia dessa tinta preta. Essa amônia vai ser ativada, e aí ela vai fundo no fio. Ela vai entrar fundo no fio. E olha lá, vai ser rápido, porque ela vai ficar azul, olha. Por quê? Porque está ativando a amônia, a cutícula levanta, olha. Muito rápido, está vendo? Já está escurecendo, olha. Tem que ser muito rápido, porque a cutícula levanta, o pigmento entra com mais facilidade. A amônia ajuda nessa catalisação da cor, olha. Então, saiu de um amarelo para um cinza, depois que eu joguei a água oxigenada. Mas esse cabelo aqui ficou hipercarregado de pigmento, de amônia, de coisa assim. Eu vou lavar, gente, porque senão realmente vai passar do ponto, olha. Já escureceu, está vendo? A água oxigenada é rápido. Pessoal, lavei a mecha e olha como ficou. Pessoal, olha o cinza que ficou. Ficou um cinza meio cor de rato, né? Mas eu até gostei. Mas eu gosto mais do amarelo, desse tom amarelinho aqui. Eu acho incrível. Eu adoro loiro amarelo, loiro sueco. Mas foi isso aqui, olha, que a gente conseguiu fazer com a mecha. Então, essa mecha aqui, ela foi sobrecarregada de amônia, com o tempo ela vai partir. Esse pigmento que foi colocado aqui dentro vai durar até, mas não é uma cor interessante. Dá para fazer? Dá, mas eu não aconselho. Bom, pessoal, eu tenho essa mechinha aqui também. Agora eu vou tentar deixar ela branca e não cinza cor de rato. Não sei se eu vou conseguir. Mas tem que ser rápido e não posso tirar o olho dela. Para conseguir fazer um branco, eu teria que usar o irisado, porque ela está muito amarela, entendeu? Está muito amarela. E no corretor, e na tinta preta, tem mais a pigmento azul. E azul em cima de amarelo é para ficar verde. Então, essa mecha aqui corre o risco de ficar verde, né? É muito difícil matizar com tinta preta. Eu não aconselho mesmo. E usar no lugar de corretor azul, então, é tipo assim, pelo amor de Jeová. Nem faça essa pergunta. Gente, chumbou também, não ficou branco, ficou cor de rato. Não tem como fazer um branquinho com tinta preta. Eu vou lavar. Pessoal, eu lavei as mechas. E essa daqui ficou um tom de cinza bem clarinho. Essa do meio aqui chumbou. Um descuidinho ela já chumbou. Rápido demais. E olha o amarelo que era antes, a cor que ficou. E essa daqui ficou mais clarinha. Olha, eu vou secar ali e já volto. Olha, ficou bem bonita a cor até. Pessoal, eu terminei de escovar e foi esse o resultado. Olha essa cor de rato que ficou. Essa do meio. Essa daqui, assim, eu não gosto da cor. Parece uma cor de chumbo. Ó, um cinza chumbo. Ó, não é feia a cor. Mas eu também não gosto. Eu prefiro esse amarelo aqui, na verdade. Então, pessoal, se você for usar isso na minha cliente, não usa, gente. Não use tinta preta para matizar cabelo. Olha, a cor não fica bonita. Então, não usa. Não usa. Se você não tiver nada para matizar o cabelo da sua cliente, utilize um shampoo silver só, uma máscara matizadora e pede para ela vir na outra semana para você matizar com a nuance, tá? Mas não utiliza tinta preta, não. E tinta preta como corretor azul não existe, tá? Tinta preta como corretor azul não existe, tá bem? Então, é isso aqui, olha. É isso aqui que acontece se você utilizar tinta preta para matizar um cabelo. Então, foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Olha a diferença. Essa mecha de baixo aqui, olha, ficou menos tempo e ficou nesse tom. Essa do meio aqui ficou mais tempo e já ficou mais escuro. Ficou tipo um cinza escuro, bem cor de rato mesmo. E o amarelinho aqui em cima. Eu prefiro o amarelinho. Essas duas cores aqui eu não gosto. Não sei porquê. Não é uma nuance. Fica com uma cara de... Ai, sei lá, de cor de burro quando foge, sabe? Uma cor de tipo chumbo, chumbado, uma cor estranha. Melhor você usar uma nuance do que usar o tinta preta para matizar o cabelo. Amei essa máscara. Super indico. Super indico mesmo. De coração. De verdade mesmo. Adorei. E é baratinha. E tem o pH ácido. E é livre de parabenos, livre de petrolatos. Muito boa. Tipo com açúcar, quinoa e depantenol. Depantenol, sei lá. Muito bom, gente. Adorei. Olha esse brilho. Olha a diferença das cores. Ó. Bom, pessoal. Então é isso. A gente se vê por aqui no próximo vídeo. Um abração para vocês. E até lá.